Aqui no baile da reta as novinha é sensacional Elas passam no meio do bonde Olha as novinha sarrando, sarrando, sarrando no pau de geral Olha as novinha sarrando, sarrando, sarrando Você sarra em mim, eu sarro em você Olha as novinha sarrando, 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 sarrando Sarrando, sarrando, sarrando no pau de geral Você sarra em mim, eu sarro em você Você sarra em mim, eu sarro em você Aqui no baile da reta as novinha é sensacional Elas passam no meio do bonde Elas passam no meio do bonde Elas passam no meio do bonde Sarrando, 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 sarrando Sarrando, 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 sarrando Você sarra em mim, eu sarro em você Você sarra em mim, eu sarro em você Olha as novinha sarrando, sarrando, sarrando Sarrano, 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 sarrano Você sarra em mim, eu sarro em você Você sarra em mim, eu sarro em você E no baile da reta as novinhas sensacionais Elas passam no meio do bonde Elas passam no meio do bonde Elas passam no meio do bonde Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado